Simbora! O rosto lindo da dor Vaqueiro eu quero Seu amor e no seu braço Eu quero estar Oh meu vaqueiro Meu pião, conquistou Meu coração Na pisada paixão Que valeu, foi Oh meu vaqueiro Meu pião, conquistou Meu coração Na pisada paixão Que valeu, foi Teu você, valeu, foi Teu amor, valeu, foi Teu valor, valeu, foi Meu vaqueiro Teu você, valeu, foi Teu amor, valeu, foi Teu valor, valeu, foi Meu vaqueiro Eu estou sempre aonde ele está Como vai queixada em qualquer lugar Eu vou seguir o meu peão Eu quero o forte, meu amor Quero sentir o seu calor E no seu braço eu quero esgar Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração A pisada, a paixão que valeu, boi Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou a galerinha A pisada, a paixão que valeu, boi Ter você, valeu, boi Teu amor, valeu, boi Teu galor, valeu, boi Eu vaqueiro Deu você, valeu, boi Teu amor, valeu, boi Teu galor, valeu, boi Eu vaqueiro Puxa, negão, bota pra descer Uh, vamos lançar Rodando no meu caminhão Rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão Quando estou pensando nela Aumento a velocidade No rádio No rádio não tem aquela música Que me mata de saudade No rádio não tem aquela música Que me mata de saudade Então eu corro demais Para sufocar minha dor Então eu corro Sou caminhão Sou caminhoneiro E trago no peito Uma carga de amor Sou caminhoneiro E trago no peito Uma carga de amor Quando estou longe de casa Rodando no meu caminhão Quando estou longe de casa Rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão Quando estou pensando nela Aumento a velocidade No rádio não tem aquela música Que me mata de saudade No rádio não tem aquela música Que me mata de saudade E aí? Então eu corro demais Para sufocar minha dor Então eu corro demais Para sufocar minha dor Sou caminhoneiro E trago no peito Uma carga de amor Sou caminhoneiro E trago no peito Uma carga de amor Sou caminhoneiro E trago no peito Uma carga de amor Eu quero agradecer a presença de todos Todos os patrocinadores que marcou o presente Vamos balançar! Não sou vaqueiro, mas gosto de vaqueirada De forró e gachaçada E uma mulher bonequeira Não ando a cavalo, eu só ando de carro Mas sou doido por embaixo, com as mulheres na bagaceira Não sou vaqueiro, mas gosto de vaqueirada De forró e gachaçada E uma mulher bonequeira Não ando a cavalo, eu só ando de carro Mas sou doido por embaixo, com as mulheres na bagaceira Vaqueirada é um esporte Do nordeste brasileiro De mulher e de vaqueiro Que gosta de forró e gachaçada Sexta, sábado e domingo Todo dia eu estou bebendo Todo dia eu estou querendo Uma lourinha pra chamegar Ai, ai, ai Uma mulher pra forró e gachaçada Ai, ai, ai Uma mulher pra chamegar Ai, ai, ai Uma mulher pra me casar Sexta, sábado e domingo Segunda se separar Ai, ai, ai Uma mulher pra forró e gachaçada Ai, ai, ai Uma mulher pra mim Ai, ai, ai Uma mulher pra me casar Sexta, sábado e domingo Segunda deixa pra... Eu não sou vaqueiro Eu não sou vaqueiro, mas adoro uma vaqueirada Não sou vaqueiro, mas gosto de vaqueirada De forró e gachaçada E uma mulher bonequeira E uma mulher bonequeira Não ando a cavalo Eu só ando de cá Mas sou doido por embora Quase mulher na praganseira Vaqueirada é o esmó Do nordeste brasileiro E mulher de vaqueiro Que gosta de forró e gachaçada Sexta, sábado e domingo Todo dia estou bebendo Tô doidinho e estou querendo Uma mulher pra forró e gachaçada Ai, ai, ai Uma mulher pra me casar Ui, nega Ai, ai, ai Uma mulher pra me gachaçada Ai, ai, ai Uma mulher pra me casar Sexta, sábado e domingo Segunda se separar Ai, ai, ai Uma mulher pra forró e gachaçada Ai, ai Uma mulher pra me casar Sexta, sábado e domingo Segunda se separar Ei, do porrazinho, minha gente É, tudo ao vivo, minha bichinha Cheguei na balada doidinho pra biritar A galera tá no clima Disse, faz o tchutcha O Neymar me chamou Disse, faz o tchutcha Perguntei o que é isso Ele disse, vou te ensinar É uma dança sensual E aí E no Recifazina, faz o colina arregaçar Até o mundo inteiro e o Brasil a dançar Eu quero tchutcha Eu quero tchutcha Eu quero tchutcha 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 Eu quero tchutcha Eu quero tchutcha 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 Olha a pisadinha Olha a pisadinha Olha a pisadinha Vai Cheguei na balada do Rinho Fabirita A galera tá no turma de se faz O Neymar me chama É uma dança sensual em Goiânia, em Sorum A galera tá dançando em Recife, Salvador O Dorteja vira paz, viola ira dançar No Brasil inteiro, e aí? Eu quero atchu, eu quero tchar Eu quero atchu, baixa Eu quero atchu, eu quero atchu Eu quero atchu, eu quero atchu Só na pisadinha, vivo Cheguei na balada doidinho pra biritar A galera tá no fim, mas disse faz o tchutcha-chá O Neymar me chamou, disse faz o tchutcha-chá Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma dança sensual E aí? E morrer se faz o tchutcha-chá E morrer se faz o tchutcha-chá Até o mundo inteiro e o Brasil a dançar Eu quero tchutcha-chá Eu quero tchutcha-chá Tchutcha-chá Eu quero tchutcha-chá Eu quero tchutcha-chá Tchutcha-chá Olha a pisadinha, vai na pisadinha, vai Tchutcha-chá Se você olha o acordeão, esse é o moral Cheguei na balada doidinho pra biritar A galera tá no fim, mas disse faz o tchutcha-chá O Neymar me chamou, e aí? É uma dança sensual em Goiânia, em Torun A galera tá dançando em Recife, sabado O Dorte já me dá pra rádio e ao me enrogaçar O Brasil inteiro e aí? Eu quero tchutcha-chá 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 Tchutcha-chá Balança, balança Só na pisadinha É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o cavalo que fica em diante Engorçado no pé do morão Gritador, grita pra o congedor Quero o rabo do touro na mão O vaqueiro, é o pão de fome A Paulinho da arte bancada É assim que o Nordeste sorri Quando anuncia vai ter vaqueada É assim que o Nordeste sorri Quando anuncia vai ter vaqueada É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando derruba E não pode deixar pra depois É o cavalo que eu vi em que é Engostado no pé do murão Gritador, grita pra o banheiro Quero rabo do touro na mão E o vaqueiro dá uma grande fome É o vaqueiro, meu amigo fiel É assim que o Nordeste sorri Quando se vai ter, vai É assim que o Nordeste sorri Quando se vai ter, vai O boi é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois Show! Show! Mais um aí, negão! Eu arranjei uma menina Tão linda e comecei a namorar Era um namoro arrochado Eu fiquei todo adestado Não sabia nem falar Eu arranjei uma menina Tão linda e comecei a namorar Era um namoro arrochado Eu fiquei todo adestado Não sabia nem falar Um amorento, os olhos esverdeados Do corpo bem calculado Tinha os cabelos grandes O forró se acabou Todo mundo se mandou Eu brinquei com o meu amor Nós dois anos, nani, nani Ei, nani, 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 nani Uuuuuh Ei, nani, 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 nani O forró se acabou Todo mundo se mandou Eu brinquei com o meu amor Nós dois anos, nani, nani, nani Eu arranjei uma menina Tão linda e comecei a namorar Era um namoro arrochado Eu fiquei todo adestado Não sabia nem falar Eu arranjei uma menina Tão linda e comecei a namorar Era um namoro arrochado Eu fiquei todo adestado Não sabia nem falar Ela era um amore Dos olhos verde e alto Do corpo bem calculado Tinha os cabelos longos Nós caímos pro forró E ficou só nós dois, só Só nós dois, no nani, nani Ei, nani, 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 nani Ei, nani, 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 nani O forró se acabou Todo mundo se mandou Eu fiquei com o meu amor Nada e só no nani, nani Ei, nani, 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 nani Ei, nani, 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 nani O forró se acabou Todo mundo se mandou Eu fiquei com o meu amor Nada e só no nani, nani Uh! Antes que alguém me conte a verdade Eu mesmo abro o jogo Pra já do tempo que eu não quero nada do que você quer O que eu sentia por você na fase que nós começamos Agora eu sinto dez vezes mais forte por outra mulher Eu não consigo fazer ela feliz e tão feliz assim Você me toca, mas o que ele toca já não toca em mim Não conto as vezes que fui contar tudo e desistir na hora O meu horário de perder o medo e provar que não minto Estou sentindo que as pessoas entendem que eu não sinto nada Eu sinto muito, mas infelizmente, amor, eu não sinto Vivo cansado de venta, desculpas que eu estou cansado Mas estou certo que nada dá certo, começando errado Eu só desejo que você encontre quando me perder Além que vem de um duelo de sonhos que a vida entra em rendir É muito cedo pra pensar que é tarde desde e de tudo É vastos planos, esqueça o que ouve e toque a vida em rendir Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou de um tempo de ponto final Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou de um tempo de ponto final É ao vivo Bota pra descer E bota pra descer Show, show É Cicino, acordeu e o forró Gata molhada ao vivo Puxa, negão Me diga por que essa indecisão E deixa meu coração esperando por você Me diga quem te fez agir assim Pra você fugir de mim Se sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adora E você a toda hora tem vontade de me ver Diga que o nosso amor está dividido Ouça bem o meu pedido Eu sou louco por você E aí? E volte amor 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 Volta sem regônio Vamos balançar Chico Padure filmando tudo Me diga por que essa indecisão De deixar meu coração Esperando por você Me diga quem te fez agir assim Pra você fugir de mim Pra você fugir de mim Se sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adora E você a toda hora tem vontade de me ver Diga que o nosso amor está dividido Ouça bem o meu pedido Eu sou louco por você E aí? E volte amor Volte amor Volte amor 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 É Cecílio Agarrião, fazendo tudo ao vivo É Cecílio Agarrião 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 Show! Aceite procurar Decidi vou te deixar Olha só o que você fez Você não falou de sentimento É agora por um momento É se der cara de beijo O Matinda Vou sair da sua Sua vida Mesmo tu sendo tão linda O Matinda Vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Você Não falou que era sanda Mas a paixão era tanda E nem deu pra perceber Enquanto Coração te desejava O Senhor Eu não me amava Só queria me envolver E aí? O Matinda Vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda O Matinda Vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão... Puxa meu nego! Aviva! Vamos balançar! E aí? E aí? E aí? E aí? Show! Cansei de te procurar Decidi vou te deixar Olha só o que você fez Você não falou de sentimento E agora por um momento É se declarar de ver Ô bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Ô bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Você não falou que era santa Mas a paixão era tanta E nem deu pra perceber Enquanto o coração te desejava Você jurou não me amava Só queria me envolver Ô bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Ô bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Ô bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão... Uh! É tudo a viver, negão! Êêêêêê! Show! Show! Vamos balançar! Puxa, meu nego! E bota a patora! Essa é pras meninas apaixonadas Solta o gritinho, bate na bola, né? Sempre quando chega a noite estrelar Eu me iluminar E me fazer sonhar, imaginar Você é aqui Preciso de você Só pra mim Minha estrela guia não se esconda Pois eu vou te encontrar Vamos viajar, viver e acender A nossa paixão Virar a constelação No seu coração Estrela, por favor escuta o que vou falar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Estrela, por favor escuta o que vou falar Quero te amar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar De ouvir me arrar Não me deixe aqui no chão Estrela do meu coração Sempre quando chega a noite estrelar Você me ilumina E me fazer sonhar Imaginar Imaginar Você é aqui Preciso de você Só pra mim Minha estrela guia não se esconda Pois eu vou te encontrar Vamos viajar Vamos viajar, viver e acender A nossa paixão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Estrela, por favor escuta o que vou falar Quero te amar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar De ouvir me arrar Não me deixe aqui no chão Estrela, por favor escuta o que vou falar Quando o caro do sol vai desfrutando Boa de trás das montanhas lá da serra Abra a porta e sinta o cheiro da terra Que do fuleiro ouro canto do galo Ponte a cela no lombo do cavalo Depois de tomar o meu café E o meu vício você já sabe qual é Quem me perdoe se isso for pecado Sou um vaqueiro e vivo apaixonado No forró, vaqueada e mulher Sou um vaqueiro e vivo apaixonado No forró, vaqueada e mulher O que vejo de belo no sertão É o gado comendo nas colinas É o sorriso na boca das meninas E do segredo que tem seu coração É o forró e as festas de São João São Dondonho, São Pedro e São José E o meu vício você já sabe qual é E me levando minha vida E diga, olha que eu sou Vaqueiro e vivo apaixonado No forró, vaqueada e mulher Sou um vaqueiro e vivo apaixonado No forró, vaqueada e mulher Quando o paro do sol vai desfrutando Por detrás das montanhas lá na serra Abra a porta e sinta o cheiro da terra E do coleiro, ovo, o canto do galo Bote a cela no lombo do cavalo Depois de tomar o meu café E o meu vício você já sabe qual é E me perdoe, se isso for percada Olha que eu sou Vaqueiro e vivo apaixonado No forró, vaqueada e mulher Oh, vaqueiro e vivo apaixonado No forró, vaqueada e mulher Oh, vaqueiro e vivo apaixonado No forró, vaqueada e mulher Quando o paro do sol vai desfrutando Por detrás das montanhas lá na serra Abra a porta e sinta o cheiro da terra E do coleiro, ovo, o canto do galo Bote a cela no lombo do cavalo Depois de tomar o meu café E o meu vício você já sabe qual é E me perdoe, se isso for percada Olha que eu sou Vaqueiro e vivo apaixonado No forró, vaqueada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado No forró, vaqueada e mulher O que vejo de belo no sertão É o gato comendo nas colinas É o sorriso na boca das meninas E do segredo que tem seu coração É o forró e as festas de São João Santo Antônio, São Pedro e São José E o meu vício você já sabe qual é E me perdoe, se isso for percada Olha que eu sou Vaqueiro e vivo apaixonado No forró, vaqueada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado No forró, vaqueada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado No forró, vaqueada e mulher Chegando mais sucesso aí Agradecendo a presença aí Dos nossos patrocinadores Show! Bell Moves! Vem! Uh! Vem, vem, vem! Uh! Um copo na mão E um cigarro entre os dedos Um medo escampado no olhar Uma garrafa sobre a mesa E a vazia Andou em uma agonia Uma lágrima Olá Sozinho tomando desprezo E da saudade Em busca de infelicidade E de uma relação Uma alma correntada Em defesa Sem aquela chama acesa E do fogo da paixão E aí? Sou dependente Do cigarro e da bebida Tô acabando a minha vida Só por causa de você Eu já cansei Dessas mesas de bar Eu não quero mais chorar Deus me livre de você De novo! Sou dependente Do cigarro e da bebida Tô acabando a minha vida Só por causa de você Eu já cansei Dessas mesas de bar Eu não quero mais chorar Deus me livre de você Puxa, meu legal Uh! É a rima! Chico Paturi Gravou tudo Pensa na pegada É diferente Show! Show! Uh! Um copo na mão E um cigarro entre os dedos Um medo estampado No olhar Uma garrafa sobre a mesa E a vazia Uma dor e uma agonia Uma lágrima rolar São sintomas do desprezo E da saudade Em busca de felicidade Fim de uma relação Uma alma correntada Em defesa Sem aquela chama acesa E do fogo da paixão E aí! Sou dependente Do cigarro e da bebida Tô acabando a minha vida Só por causa de você Eu já cansei Dessas mesas de bar Eu não quero mais chorar Deus me livre de você Sou dependente Do cigarro e da bebida Tô acabando a minha vida Só por causa de você Eu já cansei Dessas mesas de bar Eu não quero mais chorar Deus me livre de você Puxa meu negão Viva! Esse sim do acorde E o forró Cata bolada Viva o negão Puxa negão Vai! Ele deixou Ripou Chegando mais no sério Beleza! Tá tudo ao vivo Lembrando a vocês Nós temos os patrocinadores aqui Dessa festa Gil Rocha Patrocinador Bel Móveis Doutor De hoje Pense aí Nos pessoal e galera Que está patrocinando esse evento Show maravilhoso A galera lá da Pendanga A galera aí Lá do Machixe Que está marcando presença Você lá da BR020 Você de Francisco Santos Aquele abraço Você a galera da 020 Aquele abraço Você lá do Miarim Aí aqui Marcando presença Aqui no forró Agora eu tenho um prazer Enorme Em convidar O nosso amigo O amigo de vocês O amigo de todos os vaqueiros O amigo de todos os vaqueiros Do Brasil Pra participar aqui Com gente numa boa Pra dar aquela Apoiada Vocês não sabem Quem é Ninguém sabe Ninguém viu ainda Ninguém viu ele Ninguém sabe quem é Eu tenho um prazer enorme Em convidar o meu patrão Galego Aboiador Galego Aboiador Ao vivo aqui no palco Com o Cicinho no acordeão E o forró Gata molhada Cadê o meu patrão? Esse é o cara Que faz sucesso Em todo o Brasil Em todo o Rio de Janeiro No Brasil inteiro Em São Paulo Você que é de São Paulo Você que é do Mato Grosso do Sul Você que é de Belém Você que é do Ceará Do Piauí Do Maranhão Esse é o cara É o meu padrão galego Aboiador Ok É um prazer imenso É um prazer imenso Se você está aqui Participando com você Esse seu DVD Espero que seja Um DVD de muito sucesso Quero mandar o meu abraço Aqui ao meu amigo Gil Rocha Ao meu amigo Carol E toda a turma Que aqui se encontra presente É E vamos Fazer uns quatro a boas Depois eu canto as músicas E você acompanha Cantar aqui Para os apaixonados É isso aí Carol Oh meu amigo Cecilinho Para mim é um prazer Hoje está aqui presente Bem juntinho de você Hoje mão, senhor e porto Gravando o seu DVD Adiante de prazer Feliz eu estou aqui Cantando pra o povão Que gosta de me ouvir Viva, senhor e porto Estado do Piauí Carol, as mulheres aqui Tem beleza e tem candura Todas elas são bonitas Sem precisar de pintura Tem o perfume da flor E as da que tem a cor Da manga rosa madura Hoje a noite se mistura Com a hora Já fiquei com a sua prima Com a sua mina Para a minha rua Não falta mais ninguém A falta de Deus Peguei mais de cem Fiquei subindo a reta E meu também Agora é você Na minha vida Ouvindo chinelo Ouvindo chinelo A próxima vida é você E o raio carinho a minha lábia também Eu já vi que com a sua prima Com a sua prima Lá na minha rua não falta mais ninguém A parte da minha vida é mais de 100 Eu consigo te arrependo também A maior é você E a minha vida é mais de 100 Vem, vem, vem Por outro ser Ser, ser, ser Ser, ser, ser Ser, ser Ser, ser Você falou E o raio carinho a minha lábia também Eu já vi que com a sua prima Pra sua amiga Lá na minha rua não falta mais ninguém A parte da minha vida eu peguei mais de 100 Feito que arrependo também A maior é você E a minha vida é mais de 100 Alô, Alanda, guitarrinha de Forteleza Um abraço, meu padrão Romel Guida Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Seu laço divino Já marcou o meu olhado E agora E agora Eu quero ser seu namorado Morena parceira Dos cabelos cacheados Seu laço divino Já marcou o meu olhado E agora E agora Eu quero ser seu namorado Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender Dentro do seu coração Pra depois calar Da boca o violão Os maus olhos Os maus olhos Perdoa qualquer paixão Morena parceira Dos cabelos cacheados Seu laço divino Já marcou o meu olhado E agora E agora Eu quero ser seu namorado Morena parceira Dos cabelos cacheados Seu laço divino Já marcou o meu olhado E agora E agora Eu quero ser seu namorado Morena parceira Deirando os cabelos cacheados Seu laço divino Já marcou o meu olhado E agora E agora Quero ser seu namorado E agora E agora Quero ser seu namorado É tudo ao vivo Meu bichão E aí E agora É tudo ao vivo